De todos os produtos que eu já trouxe a este canal, eu acho que hoje trago o mais estúpido. Talvez o mais caro e por isso é que é estúpido. Caro. Muito caro. E este produto, se calhar preciso de uma ajuda, porque tem a ver com comida e especialmente a ver com torradas. Eu trago um expert em torradas. Isso existe. Caso tu não saibas, existe um expert em torradas. Portanto, vamos introduzir aqui o nosso convidado. Senhor Chefe Jamão, muito bem-vindo. Oi. Como é que estás, gente? Sou o expert em torradas. É um expert em torradas. Não é comida, não. É torradas especificamente. Todo tipo de torradas, irmão. Somente de brioche. Torrada de brioche. Acho que ele não precisa de introduções. Vocês sabem quem é. Se não sabem, Instagram. Instagram. Tic-tac. TikTok. Twitter. Twitter também. Twitter, pois. Tu és a pessoa que conseguiu rebentar com os números do Twitter em Portugal. Coisa que não é fácil. Não é fácil. Eu sou um gajo bastante humilde. Não digo. Dizes essas coisas. Não digo isso. Olha, a razão pela qual eu trago aqui hoje é o seguinte. Eu vi um produto na net que me intrigou já há muito tempo. Ok. Uma flashlight? Não. E eu fiquei, oh, tenho que experimentar isto, meu. E porque eu via toda a gente que experimentava este produto ficava, uou, assim, uma reação. E eu não, pá, não brincos, meu. Não brincos. E tem a ver com torradas. E é o quê? Eu tenho aqui. Não é esta espátula, mas isto aqui também está incluído. Ok. É esta torradeira. Onde é que está a torradeira? Isto tem um subwoofer. Isto é uma torradeira da Mitsubishi. Ok. Uma torradeira japonesa. E tem este aspecto. Eu acho que eles só fizeram esta. Tipo, acho que a Mitsubishi nunca fez mais torradeiras na vida. É japonesa. Tudo está em japonês. O livro de discussão está em japonês. Portanto, eu não faço, tipo, acho que à partida conseguimos perceber mais ou menos o que é que isto é. Porque tenho desenhos. Isso ajuda. Sim, deve ser, tipo, a intensidade da cor, da torrada. Isto não sei o que é. Tipo, 4, 5, 6. Aqui ainda dá para perceber a intensidade, não é? Sim. Aqui, não sei. O que é? Número de fatias? Não precisa. Mas não precisámos de saber e não precisámos de... Tranquilo. De instruções, nada, meu. Nós somos homens, mas não precisámos. Aqui é se estiver, o ponto está congelado. Pá, não sei. Não faz mal. Mas uma cena que é precisa... Já. Não era suposto a torradeira ter, tipo, uma resistência e assim, não é? Sim. Vamos virar. A partir de assim, esta aqui fica quente isto e isto. E a cena que eu, a minha ideia... Atenção, é só a minha ideia do que é que eu acho que acontece. Isto é isolamento aqui. Ok. Pronto. E isto isola mesmo aqui o pão dentro. Tudo o que é umidade, com o calor da torradeira, não vai deixar escapar. Estou bastante intrigado com esta máquina. Pronto. A cena é que, supostamente, o que acontece é que, tipo, o pão fica muito mais fofinho e não sei o quê, e é incrível, e isto cria a melhor torrada do mundo. A melhor torrada do mundo. Vamos experimentar e... Vamos dizer que vamos dizer se é a melhor torrada ou não. Pronto. Mas, espera. Isto é japonês. 150 volts. Ah, ok. Em Portugal temos 220. Exato. Portanto, ainda temos mais este canhoto aqui, que eu não sei se vou conseguir mostrar, mas acho que sim. Isto é mesmo pesado. E isto é um compressor de potência. Portanto, ligas aí? Isto é aqui, não é? Yeah. Oh! Já. Oh! Já está a fazer barulho. Pronto. Temos que errar aqui no start, não é? Ah, ok. Pronto. Pronto. Temos ali luzes. Temos luzes. Pronto. O que é que vamos fazer? Vamos pegar em dois tipos de pão. Temos um pão normal, aquele default, meu. Bimbo. Bimbo, sim. Que toda a gente conhece. E depois eu encomendei um pão especial de corrida, mesmo assim, da Street Tonight, ok? De uma padaria que faz pão a sério, com levedura lenta e não sei o quê. Eles fecham dois dias só para fazer o pão. Pronto. É aqui em Braga. Eu vou deixar aqui, tipo, aqui só pão. É um negócio altamente. Eles fazem as cenas com amor e eu acho que merecem. Ali um shout-out. Pronto. E eles fizeram-me este pão. Pronto. Eu tenho este aspecto e é um pão mais a sério, ok? Sim, senhor. Isso parece-me... E aí, é meu. Parece-me bem gostoso este pãozinho, não é? É. Os pães deles são muito bons mesmo. E é fixe porque dura mais que... Não é tipo, fica duro passado o... Se tiver calor, não é? Ao final de dia já está duro, não. Este aqui dura-te mais tempo. Pronto. E vamos experimentar. Oh pá, esta torrada versus esta. E eu ainda pensei, se calhar vou trazer uma torrada normal e vamos comparar. Mas nós já conhecemos, tipo. Não, sim, sim. Não é preciso, não é? Sim. Não é tipo, toda a gente corre-me torradas a toda hora. Como é que é? Posso tirar aqui uma fatiazinha? Tira, tira. Vamos testar-me, se calhar primeiro o básico e ver se notamos alguma diferença. Curtes comer o cu? Não. Não, não é com nada. Então pronto. Vamos para a seguinte, então. Pronto, vamos só tirar isto aqui do plano. Ok. Espera-me, eu não estou a curtir muito esta fatiazinha que esta está aqui com um buraco. Isto é pouco miolo, não é? Acho que é miolo, não é? Pronto. Mata, bota aí. Vamos fazer aqui uma troca. Vamos fazer aqui uma substituição. Vamos meter aqui... Este é o Ronaldo. Este é o Ronaldo da... Este é o Ronaldo da fatia, não é? Ok. Pronto, vamos meter aqui. E depois tem um problema, que é só fazes uma de cada vez. E uma cena? E se nós temos que virar a torrada? Oh pá, eu acho que não. Por tipo, não tem... Como é que ele vai aquecer por cima? É uma boa pergunta. O que me estás a fazer é que eu não sei responder. Tá bem, vamos lá, vamos a isto. Vamos experimentar. Pronto, vamos fechar. E agora, força. Não, não. Se calhar ainda está a aquecer, será? Al, espera, calma. Eu diria deixar no básico, se calhar. O primeiro. Este, não é? E agora? E se calhar deixas no... Isto será o tempo? Talvez. Isto não sei o que é. Vamos meter. Ok. Pronto, agora. Isto é um momento... Isto é um show a sério, ok? De cozinha. Portanto, não é aquele momento em que... Se calhar que tu fazes na televisão em que já tens pronto. Tipo, e agora temos aqui uma torrada já pronta. Não, não. Aqui vamos mesmo esperar até ao fim. Sim, sim, sim. E vamos olhar com atenção. Será que isto é o tempo? Quatro minutos? Não sei. Não pode ser quatro minutos. Nós podemos ir abrindo para ver como é que está. Oh pá, eu acho que estraga. Ou estas... Porque se vais a deixar sair a umidade, eu acho que perdo um bocado o propósito. Mas tipo, é tranquilo. O que podem esperar agora é... Vamos... Whatever tempo que isto mora a fazer, vamos ficar a olhar intensamente. E em silêncio. Sim. Achas que é o tempo que está a apontar? Não sei. Não sei. Já estou a ver um fuminho a sair aqui atrás. Espero que esta faca não tenha sido cara, meu. Porque é do género. Quer dizer, estamos a utilizar menos material e ainda vai custar... Oh chefe, tive aqui uma ideia para poupar nos metais. Faz um buraco no meio. Oh, olha, olha. Alto. Está a queimar. Agora, momento. E agora a máquina reventa. E apareceu-se amanhã na CMTB. É suposto ser esse fumo? Eu acho que sim. Agora está. Espera, temos que pirar. Temos que pirar para a câmera, meu. Toda a gente tem que vir. Para já? Está aqui fumo, não é? Sim. Está. Vai, vamos? Vai, vamos. Vai, vamos até desse lado, meu. Vai. Uau. É uma terrada. Espera, espera. Tem que usar isto. Ah, ok. É importante. Ah, ok. Sim. Repara. Espera, vai, vai. Uau. Temos que meter agora um bocadinho de... Um bocadinho de manteiga, qualquer coisa. Manteiga, não é? Só para ser o full effect. Como se diz em Espanha, mantequilla. Antes de mais, obrigado por teres deixado ficar a manteiga fora do frigorífico para podermos barrar. E não... Sim? Sim, sim. Repara, olha para isto. Categoria, meu. E agora, cortamos a meio para irritar as pessoas ou cortamos na diagonal? Decordo de uma forma que não faz sentido. Toma. Ok, vamos lá. Vai, temos que juntar a primeira para ti. Vamos lá ver. Uau! É uma terrada igual às outras, meu. Não acredito. Tipo, está uma boa terrada, mas é de género. Eu digo o que é que note. Ela está testada no uniforme do outro lado. Está, está. O uniforme dos lados, sim. E está fofinha por dentro. Ela está fofinha por dentro, olha. Curti. Se pagava tipo 500 paus para comprar uma destas, não. Só que eu o fazia. Ficasse-a na frigideira. Ficava melhor? Não, é mesmo. Vai durar mais tempo, mas ao menos não custou 500 paus. Acho que váls-as para experimentar outra na outra receita ou queres ir para o pão premium? Não, quer ir para o pão premium. Acho que não ia ficar muito melhor do que ficou. Não, acho que não. Vamos cortar... Não tinha aí uma tábua? Tem aí, está por cima dela. Está baixo, está baixo. É uma mini tábua. Vamos puxar isto para aqui. Vamos fazer um corte e vamos mostrar o pão. Posso cortar uma aí? Podes, podes, podes. Já que o pão não é meu. Agora temos que fazer assim, o cross-section. O pessoal gosta? Gosta, gosta. Olha, gosto. É um bom pão. É um bom pão. Uma boa amiga. Sim senhor, gosto. E gosto do formato da cogumelo. Cogumelo sim, Super Mario. Eu pedi um pão Super Mario e eles tinham. Isto é um bom pão visto. Imagina, podes fazer uma torrada em casa e depois metes uns cogumelos salteados em cima. E depois dizes, ah, viste, fiz o pão de propósito. Só para cogumelo. Em forma de cogumelo. Isto vai caber aqui. Acho que sim, meu. Cá. Uh, que pinta, meu. Brincas. Brincas. Jesus. Esta torrada vai ficar top, meu. Aqui por cima vai usar toda a profundidade disto. Sinto que este pão parece-me bom. E agora, com esta torradeira de 500 paus. E não é só 500. Isto deve ser para aí mil, não é? Porque depois tens de pagar taxinhas e esta coisa para conversor. É mais 100 paus, aquilo, meu. Conversor. Aquilo é mais 100 paus. Brincas. Ok, bora. Matemos outra vez no meu, não é? Já. Espera. Começou ou não? Não. Temos que errar aqui e este, e este. E agora esperámos. E agora esperámos. E agora fazemos uma coisa que é, chamado no meio digital, que é o enchimento de chouriços. Sim. Encher chouriços. Sabes o que era bom, meu? Diz. Um chouriço também aqui. Ai, um chouriço. Ai, para a próxima eu trago um chouriço, não, uma salsicha fresca e uma linguiça do leandro. Eu não sei quem é o leandro, mas eu acho que ele deve ter boa salsicha. Tem, meu. Tem boa salsicha, eu costumo ir lá comprar. Salsicha seria leandro, meu, no bilhão. Ok. Melhor salsicha para fazer francinhas. Ok. Já estamos a ver torrada. Torradas estão a acontecer. O cheiro está diferente. Já estou a sentir um cheiro diferente. Ah! É agora, é agora. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá. Não estou a chegar. Achas que precisava de mais um bocadinho? Ah, pera. De baixo. Achas que vale a pena? Vou ficar assim. Eu acho que podemos montar assim. Acho que sim. Acho que sim. É confiar. Os japoneses sabem, meu. Temos que confiar. Precisas de uma espátula, que é bem importante. Eles dizem que é obrigatório. Ah, obrigatório. Que é para não raspar a... Provavelmente. Achas que essa torradeira tem, tipo, tecnologia, tipo, Wi-Fi e tal. Eles sabem quando é que está a ser utilizado. Tem AI também, estás a ver. Tem AI? É. Para saber... Alguém na Mitsubishi deve estar neste momento. Estou a fazer torradas em Portugal. Sim. Eles sabem. Depois, baseado naquilo... Eles estão a ouvir tudo, não é? Estão a ouvir, sim. E aí, opa, eles fizeram que está um pouco torrado. Comece mais. A próxima vai ser melhor. E os japoneses lá? Quem é o Leandro? Quem é este tal Leandro que eles estavam a falar? Vamos cortar. Vamos cortar aqui. Olha, é assim. Estou com uma expectativa muito grande para este pão. Mas vai ser o pão que vai fazer, não é? A torradeira? Sim. Eu acho que sim. Eia. Tem que estar com categoria, não é? Olha para isto. Vou comer miolo. Quero é que comer miolo. Isto é outra conversa. Este pão é importante, não é? É do pão, não é? Eu acho que numa torradeira normal, que eu me corrijo se eu estiver errado, não ficava assim tão molinho por dentro. E um humidozinho. Depois numa torradeira normal, isto aqui vai ficar tudo seco. Vias ter trazido aqui a outra torradeira, meu. Eu tenho ali, meu. Uma normal. Vamos lá, meu. Vamos lá, meu. Vamos fazer o teste. Vamos por cá. Temos que comparar, meu. Pronto. Temos aqui uma torradeira. Mais normal. Esta é a marca do Lidl. Por isso, Silvercrest. Achas que é uma boa altura para nós sacarmos aqui um thumbnail para o vídeo? Com as duas torradeiras, meu. Fazer um versus. Temos que fazer, sim. Vamos fazer. Temos que fazer que agora é surpreendido. Que é para as pessoas terem vontade de clicar. Eles olham para isto e pensam... Ui! O vídeo de torradeiras? É mesmo isto que eu quero ver no YouTube? Eu tenho que clicar, meu. Uau! Duas torradeiras! O que é isso? O crossover do ano. Eu acho que é isto que eu tenho que ver, meu. Assim. Pico certo. Espera, espera. Vou abrir assim. E é isto. Já temos a nossa thumbnail. Já temos a thumbnail. Já está pronto. Thumbnail. Mais 200 mil views, meu. Fácil. Fácil. Este vai ser o meu maior vídeo de todos. Melhor vídeo de todos. Sempre. Ah, preciso da faquinha. Vamos fazer a mesma torrada aqui. Vamos fazer, sim. Esta faquinha, sim, senhor. Ah, pois. Assim, até pode ir assim, meu amigo. Fácil. Pronto. Deixa-me só ver se ele vai todo para... Vai, vai, vai. Ok. E este. Vai. Pronto. E agora? Agora... Não. Aqui. Isto, isto. Pronto. E agora pus para baixo, não é? Já. Agora vamos mandar luz ao baixo. Um, dois, três. Vai. Pau! Espera, deixa-me fazer um sonzinho para este. E este também faz, são? Também faz, também faz. Vai, agora esperamos, não é? Yes. Tens que começar a fazer aqui vídeos com slime. Com slime? Com slime. Mas tens que berrar muitos. Está bem. É assim que vêm as views. Ok. Vou ter em 50. E estás a ver esta faca? Sim. Tens que aquecê-la até ficar vermelha. E depois cortar cenas. E depois cortas... Mas corta slime? Podes cortar slime, também. Ok. Alto. Está quase. Ok, esta já está. Esta também já está a saltar daqui a nada. Ela como é gordinha, também tem que... Ah, ela por cima não ficou. Ela por cima não ficou. Olha, dá-me aí as patelazinhas. Mas por baixo eu sinto que deve estar bem boa. Se calhar até se mete mais. Vamos meter um bocadinho. Vamos meter. Ouviste? Foi o fuminho a sair? Não, não. Deixa-me se faz outra vez. Ai, é tipo... Deve ser vácuo. Faz vácuo, meu. Brincas. Outra vez. Mais uma. Vamos ver se vai fazer a diferença a nível de textura e de sabor. A ver se este fica mais checo. Quer-me parecer que aquele torra por fora mas por dentro continua assim gostosa. Sem secar. É essa a cena que esta promete. Agora, se isso justifica pagar o valor dela? Provavelmente não. Não, está fixe. Depois desse lado ficou um bocadinho mais. Vamos tirar. E esta aqui também tirámos? Tirámos, tirámos. Ah, está bom. Aqui. Olha, ficaram equivalentes. Ah! Diria que ficaram equivalentes, olha. Sim, mas agora temos que provar para ver se está diferente. Sim, sim, sim. Obviamente. Mas todos eram equivalentes e temos aspectos que é para não... Pois, ah, Miguel, mas aquela ficou mais tente. Ah, aquela tinha mais potência. Não, eu estou a olhar para ela e achei a mesma cor, não? E este está mais... Está mais seco, não está? Sim, mais crocante. Mais duro. Metemos manteiga ou vai a seco? Ah pá, não sei. Diz-me tu o que é que achas para testar. Vamos lubrificar, meu. Com um pouco de manteiga, meu. Que é para ajudar a testar aqui nos tubos. Ya, ya, ya. Pronto, ah pá. Vamos testar. Vamos testar este primeiro? Sim, vamos testar este primeiro. É uma torrada. Muito crocante por fora. Clássico. Uma torrada. Não tem nada a que enganar, meu. É uma torrada. Se já comeste uma torrada, tu comesteste uma torrada. Mas um bom pão. Este pão? Este pão é bem gostoso. Muito bom pão. A conclusão do vídeo vai ser que o pão é excelente. Que o pão é excelente? Pronto, e agora vamos a esta. Uau! Não, é assim. Nota-se que esta é muito mais... A outra era muito mais dura por fora. Muito mais crocante. Se alguém gosta dessa crocância, vai gostar mais. Mas esta está muito fofinha por dentro. Imagina, ela conseguiu ter a mesma cor por fora, mas manter o interior fofinho. É verdade. Mais humilde, sim. Não evaporou tanto em água. Exatamente. Está boa, meu. Está fixe. Está fixe. Agora, fixe pagar 500 paus? Não. É fixe. E só podes fazer uma de cada vez. Pois é. Tem essa desvantagem. Opa, não é uma boa torrada, meu. Brincos. Imagina fazer um pequeno almoço de manhã... Para cinco pessoas. O que eu tenho a dizer é que o pão é fixe. Acho que a conclusão que nós tiramos deste vídeo é que o pão é fixe. Paguei. Esta é a premium. Já. Só uma torrada é de 500 paus. Sabe, não sabe? A torrada é de 500 paus. Uma pessoa sente-te logo de longe. Qual é a tua... Conclusão, não é? Conclusão. Vamos... Eu vou pôr no cenário, ok? Vamos imaginar que ela não custa um balúrdio por causa da importação, não sei o quê. Vamos imaginar que é Mitsubishi... Olha, sabes que mais? Aquela torradeira super limitada que nós uma vez decidimos fazer só no Japão. Vamos lançar isto para o mundo todo, meu. Só que como eu vou fazer em grande escala, pá, em vez de custar 350, mais importação, mais power, não sei o quê, não é? Vai custar 100 paus. Achas que é uma cena que já começa... Hum... Eu diria... Não. Para que gastar 100 paus numa torradeira quando podes gastar para aí 20? 20, ok. Não é? Ou até meter... Fazer uma torradinha na frigideira. Ou na airfryer, se tiver. Eu acho que não conheço ninguém que faça na frigideira. Eu às vezes faço. Agora, o que me metem a utilizar na airfryer no modo broil, que assim ele torra só por cima. Isso eu nunca te metei. E dá para fazer... E dá para fazer... E dá para fazer logo... Além de torradas numa vez, dependendo do tamanho do pão, não é? Ou seja, para ti não há uma instância em que tu pensas... Ei, por esse preço comprava. Ah pá, não, sabes porquê? Porque é tipo... O que é que isso dá para fazer mais? Além de torradas, o que é que dá para fazer mais? Tostas. Tostas. Tostas mistas. E eles fazem cenas aqui que eu não sei o que é que são, ok? São cenas japonesas. Não sei o que é que são. É que ainda por cima as pessoas estão em japonês e tu traduzes com a... A telemóvel e dá tudo mal. Não percebes nada. É assim, se calhar também... Se calhar vai estar um japonês... Porque eu tenho pessoas no Japão que veem os meus vídeos. Como podes imaginar, não é? Sim. É um sucesso internacional. Aposta lá, tipo, os gajos no Japão... Olha, o Miguel acabou de meter um vídeo novo! Meteu um vídeo novo! É uma torradeira! É uma torradeira, vamos todos ver. Pronto. E eles vão ver isto e vão dizer Ah, este gajo é burro e não está a usar a torradeira da forma que devia estar a ser usada porque isto é para fazer isto. Estás a ver? E se calhar eles riem-se de toda a malta, os americanos que andam a fazer os vídeos. Uou, grande torrada. Eles dizem burros, mas não é para isso. Nem sequer utilizaram as funções especiais! Nem sequer usaram... É... É oube, isso é totalmente possível. Se calhar, se calhar. O meu objectivo aqui era perceber porque as reações... Wow! Malta! Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre torradas. Torradinhas! Ai, uma trinta. Torradinhas! Torradas. Esta se calhar não estávamos à espera. Muito obrigado, Chef Jamão. Houve uma pessoa que te perguntou hoje. Chef, é Jamão ou Ramão? Ramão é só a partir da meia-noite. Jamão durante o dia a partir da meia-noite? É Ramão. 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 Malta, um abraço a todos. Vemo-nos no próximo. E agora fazemos aquela coisinha em que eu meto a mão à frente que é para fazer o... Pode ser, pode ser.